Olá meninas, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que muitos de vocês me pediram no ESC então eu achei legal fazer porque muitas meninas gostam de ser vaidosas e se arrumarem para ir para a escola então eu resolvi fazer um vídeo de uma maquiagem super simples e super rápida de se fazer antes de você ir para a escola para você ir para a escola com uma cara melhor então é isso, vamos começar! Eu vou começar aplicando um protetor solar porque é muito importante se você estuda tarde ou de manhã você tem que estar com a pele protegida do sol então eu vou estar aplicando um protetor solar em todo o rosto antes de tudo, vou aplicar Pronto, agora se você quiser você pode usar uma base leve mas hoje eu vou usar um corretivo só que é melhor assim para ir para a escola, não fica algo muito chamativo então eu vou usar esse corretivo aqui do Boticário que vocês já conhecem e vou aplicar ele só nas minhas olheiras se você acorda com olheira de manhã é muito importante nas partes mais vermelhas do meu rosto estou linda e agora eu vou espalhar isso bom, para mim de correção já está bom mas se você tiver espinhas ou algo que você não se sinta bem você quer esconder, você pode, tá? ou você pode estar usando também uma base e agora eu vou usar um pó eu vou usar um pó e ele é um pó que é um base e ele tem uma cobertura bem pesada mas fica natural quando você não está de base que é o Studio Fix esse aqui e eu vou aplicar ele com um pincel grandão assim em todo o meu rosto e ele vai fazer com que minha pele fique toda uniforme e mesmo eu aplicando bastante dele ele não fica, sabe, artificial bom, aí você pode usar um blush nada muito exagerado só para você não ficar com aquela cara de zumbi quando você estiver na escola e eu vou usar um blush que ele é super sutil eu vou usar esse aqui que é um tom de pêssego bem clarinho que é da Maybelline Dream Balsy Blush bem de leve, tá gente? não exagera, por favor porque senão você vai ficar horrível a intenção é só melhorar um pouco o seu rosto, a sua pele e vou aplicar nas maçãs ele é muito sutil mesmo de preferência a esses blushes mais sutis quando você for para a escola então, agora eu vou passar para os olhos que eu vou fazer uma coisa muito simples vocês vão ver porque assim eu acho que para ir para a escola é muito importante que você pôr a coisa nos olhos para não carregar muito e também não é bom mas se você gostar você se sentir bem usando mais coisas uma sombra um delineador vai ficar bom eu só não recomendo vocês a usar lápis na linha d'água porque vai ficar muito artificial vai ficar feio tá? então eu vou começar usando um lápis marrom que é mais leve do que o lápis preto esse é da Avon e eu vou aplicar na linha d'água superior eu não vou aplicar aqui eu vou aplicar aqui, ó vocês vão ver isso vai fazer com que isso vai fazer com que pareça que você tem mais cílios e se você quiser você também pode vir com um lápis marrom e passar bem rente aqui aos cílios superiores e dar uma esfumada com o dedo vai ficar bonito também nada muito marcado tudo bem esfumado agora eu vou aplicar a máscara você pode aplicar qualquer máscara que você goste eu vou aplicar uma que é a prova d'água pra durar e não cair sabe? não borrar então eu vou usar da Maybelline essa é a Mega Plush e eu vou aplicar nos meus cílios faça isso se você quiser também nos cílios inferiores que vai ficar super bonito vai parecer que você tem um olhar assim de boneca vai abrir o olhar então vai parecer que você não tá com sono bom agora eu vou fazer as minhas sobrancelhas eu não vou fazer as sobrancelhas com sombra e tudo mais mas eu vou penteá-las que é muito importante pra que não fique uma sobrancelha tipo toda louca então aqui eu vou só pentear ela e nos lábios eu recomendo você a passar um gloss mas se você não gosta de gloss você pode passar um batom qualquer não um batom vermelho obviamente porque você tá indo pra escola você dê preferência às coisas mais claras coisas mais sutis que vai ficar muito mais bonito então eu vou usar um gloss você pode usar também balme que é um hidratante labial eu optei por usar um um balme mas é aqueles balmes que tem cor sabe eu vou usar é da é da L'Oreal esse daqui ele é super bonito fica super sutil quando passa nos lábios e é nessa cor aqui ó 218 é rose elixir alguma coisa assim e vou aplicar porque ele já vai hidratar meus lábios e ainda tem uma corzinha então ela é super simples de fazer como vocês viram mas também pra escola como eu falei tente é é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado é tenho muitas novidades pra vocês eu não sei se vocês viram mas eu criei uma página no facebook pro blog pro canal então se vocês puderem eu vou deixar o link aqui embaixo da página do facebook pra vocês curtirem e lá eu posto todos os vídeos que eu ponho no youtube todos os posts que eu tô postando no blog então é bem legal e eu ia agradecer muito se vocês curtissem é o blog é eu mudei o layout quer dizer eu mudo o layout eu mudava o layout toda noite mas eu resolvi fazer uma coisa assim mais chamativa mas achei que ficou mais bonita então vai ficar esse por enquanto confiram lá vou deixar o blog aqui embaixo também pra vocês seguirem e é isso pessoal eu estou com várias ideias diferentes de vídeos e é isso se você tiver alguma pergunta eu vou deixar meu ask vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês e é isso gente até o próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo um beijo eu vou deixar o próximo vídeo Obrigado.